Fala pessoal, bem-vindos a mais um 4Tallcast e hoje eu garanto que esse bate-papo vai explodir a cabeça de vocês. Vai mesmo, vai porque esse cara que vem aqui é foda, ele é tipo foda. Você não tem o que falar, é foda. Ele é fora da rua. A gente recebe aqui Léo Freiman, meu amigo, tenho orgulho de falar, um dos maiores psicoterapeutas do país e vira e mexe, ele viraliza nas redes com vídeos muito polêmicos, mas que ele fala coisas óbvias. Mas coisas que a gente não pensa. É que vira a chave na cabeça da gente. Léo, muito obrigado por estar aqui com a gente, por dedicar seu tempo, inclusive nesse feriado. Exatamente. Uma delícia. Acho que a gente pode ficar aqui umas 3 horas com você. Vamos cá. O quanto eu puder ser útil, que bom. Você vê que pra quem gosta do que faz, não tem dia útil, né? Todo dia é dia útil. É verdade. Pra fazer alguma coisa, pra realizar, pra pensar alguma coisa. Obrigado aí pela apresentação carinhosa. Obrigado a você. Inclusive, eu queria fazer um elogio aqui pra todo mundo. Você tá impecável, cara. Você tá cuidando da saúde, tá muito bem. Fazia um tempinho que a gente não se via. Que bom, obrigado. Parabéns. Sabe por quê? Por um ato ético. Quando você não cuida da sua saúde, da sua vitalidade, de se realizar na vida, de florescer pra vida, você vai se tornar um peso pra alguém. Não é ético você não se cuidar. É um ato de desrespeito, de desconsideração com o outro. Quando a gente nasce, o que a gente fala? A mãe, né? A mãe deu a luz. Sim. Então, o propósito da vida, seja você numa visão espiritualizada ou biológica, porque aqui, vamos pensar, você que tá ouvindo a gente, né? Não, mas e Deus? Sim, né? Deus te deu a luz. Qual o propósito que ele espera de um ser humano? Luz, brilho, realização, transformação da sociedade, do mundo para melhor, pelo amor. Já já vamos falar disso, que isso aqui não é um papo que não pode ser profundo. Tem que ser profundo pra fazer a diferença. Mas tem gente que eu vejo, gente fala, não, mas não acredito em Deus, essas coisas. Então, vamos olhar a biologia. A gente é apaixonado por tudo que é bonito e brilhante. Ninguém vai no sacolão e fala, eu quero aquela maçã meio amassadinha. Ninguém fala assim, ah, dá uma vacalhada, faz minha barba de qualquer jeito. Não, vou comprar esse carro que tá meio riscadinho. Não. A beleza, a saúde é um valor. Aliás, é o maior valor que a gente tem. Então, se você não se põe de acordo, conectado com o seu valor, com a sua saúde, alguém vai ter que cuidar dela pra você. E isso é injusto. Não tá certo a gente não se cuidar. É verdade. É justo, né? É. É justo. Ô, Léo, já faz muito tempo que você é psicanalista. Quando que surgiu essa sua vontade de ser psicanalista? Essa é uma história que eu gosto de falar. Quando eu tinha 16 aninhos, eu tinha que escolher uma profissão, como aqui no Brasil, a gente escolhe uma carreira ao final do ensino médio. E eu tinha dúvida entre várias profissões. Eu considerava, na época, publicidade, direito, educação física, psicologia, arquitetura. Só que o que eu ouvia, Marina, assim? Ah, mas arquitetura, você tem que saber desenhar. Ah, psicologia, profissão de mulher, educação física, como é que você vai ganhar dinheiro. Engenharia, você tem que saber muita matemática. Publicidade, você tem que ter umas ideias muito loucas. Tudo aquilo que jogava mais areia nos meus olhos do que qualquer outra coisa. Aí, um dia, o diretor da minha escola entra na sala e fala, Bom dia, senhoras e senhores, contratei aqui esse psicólogo, vai aplicar um teste vocacional para ver para o que vocês servem da vida. Eu me senti tipo um lego. Vocês fizeram um teste vocacional? Eu não fiz. Eu fiz. Você fez? E ajudou incrivelmente? Não. Nada. Eu adoro fazer essa pergunta em palestra, você só vê a cabeça fazendo isso. Bom, para enorme, Marina. Se fosse por isso, eu seria veterinário. É, e tinha perguntas, tipo, você prefere fazer uma pesquisa sobre espécies marinhas de extinção ou organizar um torneio beneficente para idosos, mano? Às vezes você não quer nenhum dos dois. Exato, então esse era o negócio. Com 16 anos, mano, você não quer nenhuma das duas coisas. Bom, aí sem saber o que fazer e tal, de repente o psicólogo fala assim, ó, não dá para definir sua profissão, suas respostas são incoerentes, você está muito imaturo. Obrigada. E para você contar, Marina, para o seu pai, meu pai era um cara assim, administrador, trabalhava de terno e gravata, formação inicial, engenheiro, ele tinha uma pasta preta assim de couro que abria, fazia assim, tchá-tchá, e de lá saía alguma coisa, um presentinho que ele trazia de uma convenção de vendas, cartão de visita em alto relevo, Moisés Freyman. Não, eu tinha com o terno separado que minha mãe separava para ele, né? Bom, sem saber o que fazer, de repente eu vou conversar com ele. Pai, como é que você vai falar para o seu pai, né? Cara, eu sou incoerente, imatura e burro, porque é assim que a gente se sente, né? Ele fala, eu não sei o que eu vou prestar, eu não presto para nada. Não é? Adolescente, tudo é muito intenso na adolescência. Aí, de repente, entra a Lucinha, a secretária dele. Bom, só para contextualizar, a Lucinha, ela tinha 25 aninhos, vamos lembrar, eu tinha 16, ela tinha 25. Pensa numa moça saudável, de 25 aninhos, entrando assim para servir um café, abriu um sorriso assim. Oi, Léo, a gente adora quando você vem. Aí tinha café, bolacha, pão com manteiga. Eu falei, gente, eu vou fazer administração, meu pai aperta um botão, minha mulher é linda, um lanche, uma sala bacana. Mano, eu vou ser administrador, você só fica apertando o botão e tudo anda. Foi com essa maturidade incrível, fui para a administração, fiz um ano, não tinha nada a ver comigo, eu ia muito, saia calado. Bom, resumindo uma longa história, minha mãe, inteligentemente, me deu o livro História Sem Fim, do Michel Wendt. Um livro incrível, você que tem filho, você que trabalha com educação, você que quer trabalhar com sonhos, por quê? Olha que legal, Marina, nesse livro, o Bastian, o protagonista, estava indo em busca do resgate dos sonhos, da fantasia. Ele dizia que os adultos estavam roubando as cores do mundo e eu me identifiquei. Porque tudo que eu sonhava, eu queria escrever um livro, por exemplo, era um dos meus sonhos, quando você pega um livro, tem lá a aba do livro, né? Então, o livro de literatura, Ildebrando, Biologia Farako, o livro de matemática, César, eram aqueles caras que falavam, nossa, escrever um livro deve ser incrível e tal. Ah, mas é difícil. Então, assim, os adultos que educavam ali na minha escola e, às vezes, até parentes, só falavam das dificuldades, das complicações da vida. Não tinha um que falava assim, vai, som é boa. Coisas boas. Aí, eu li esse livro e eu falei, cara, eu quero trabalhar com sonhos, que profissão que trabalha com som é psicologia, né? Para a alegria da minha mãe, que era psicóloga, e desespero do meu pai, que segurou no ombro, falou, mas quem vai cuidar da elogínia e tal? E, filho, como é que eu vou fazer? Você vai ganhar dinheiro com o quê? Como é que vai ser? E aí, foi a primeira vez que eu briguei com o meu pai, eu lembro que eu bati assim na mesa, a gente ficou conversando bravamente, uma madrugada. Eu falei, pai, eu quero um amigo, eu quero um parceiro, me apoia, eu quero tentar, já tentei uma, não vai, não posso ficar a minha vida com essa desgraça. Eu lembro que eu falei devagarinho, daí veio até um insight, falei, desgraça, é verdade, uma vida sem graça, não dá. Fui. No quarto ano, eu li o livro Em Busca de Sentido. A minha vida é marcada por livros. E nesse livro, Victor Frank, eu era um psicólogo, estava em Auschwitz, um campo de concentração nazista. E ele observou ali que, diante do frio de zero grau, situação horrível de vida, provações, caótica, as pessoas para dormir tinham que se apinhar em quatro corpos, assim, numa cama, porque não tinha cobertor fofo, não tinha comida, você trabalhava de maneira escrava o dia inteiro no frio de zero grau, com chuva. E ele observou que algumas pessoas nessa condição esmoreciam, desistiam de viver. Ele chama de síndrome da desistência, pela falta de sentido. Não via um sentido na vida. Aí não tentavam nem comer aquela uma batata, ou se proteger dos guardas, dos nazistas, e morriam. Eu não imaginei como uma pessoa podia morrer de desgosto. Você sabia que uma pessoa pode morrer de desgosto, literalmente, o coração bate de uma maneira tão desritimada, você já não come, e o coração repleto de desgosto, ele para de bater do jeito certo, ritmado, e a pessoa morre. Lembro que eu fechei o livro, fiquei assim, nossa, uma pessoa morrer de desgosto, que pesado isso. Dias depois, quando eu voltei a ler, eu começo a observar que ele começa a contar das pessoas resilientes, lá no campo de concentração. Gente que batia no peito e tinha alguma coisa diferente daqueles, os desistentes, os resilientes. E eu comecei a me interessar, né? Eu lembro que foi uma tarde, assim que eu fiquei, sei lá, das duas da tarde no sofá até quase final da noite, oito, nove. E foi aí que eu descobri uma coisa que mudou a minha vida. Foi a primeira vez que eu vi a expressão projeto de vida. O Victor Frankl fala, citando Nietzsche, um filósofo existencialista, que aquele que tem um para que viver, sobrevive a qualquer como. E eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que tinha que ser ensinado na escola. É isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ser aquela pessoa que vai ensinar as pessoas. O que faz a vida ter sentido é ter um projeto de vida. Porque se um projeto de vida faz uma pessoa superar um campo de concentração, uma criança, um adolescente, que tiver desde cedo o cultivo de um projeto de vida, ela vai poder ser o que ela quiser ser. Esse é o destino do ser humano. E eu me encantei com a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. E o que eu venho fazendo nesses 30 anos agora, que eu estou... Você falou que já faz no Tebito, é uma historinha. 30 anos que eu estou fazendo agora, de formado, trabalhando no meu consultório, em palestras, e com uma coleção que chama-se Projeto de Vida e Atitude Empreendedora. É isso que eu faço da minha vida. O meu projeto de vida é conectar as pessoas com os seus projetos de vida. Para que elas não desperdicem vidas. Para que elas encontrem a sua luz. E aí eu volto no amor que eu estava falando. Hoje você sabe, olha que lindo isso, que você conecta com a sua luz quando você traz amor ao mundo. A vida ganha sentido quando você ama uma causa ou uma pessoa. Ou seja, felicidade é um ato de amor e de doação, oposto do egoísmo. E isso é uma coisa muito linda e muito encantadora. E o mais bacana, quer saber uma boa notícia? Quando eu comecei a trabalhar com isso, há 20 anos atrás, que eu comecei a escrever os livros, porque não tinha nada, eu falei, bom, não tem, alguém vai ter que inventar. Todo ano eu ia para fora do Brasil, Argentina, Estados Unidos, Europa, para fazer algum curso, algum congresso e tal. E um desses, teve uma história que é muito bonita. Eu estava em Genebra, na Suíça. E fui fazer um cititor na ONU. Foi pesquisar lá. Poxa, vou entrar na ONU. Não é todo dia que você está em Genebra, no prédio da ONU. Não, é animal. Aí, olha que legal, tinha 30 aninhos. Aí eu entrei e falei, nossa, já pensou onde ia dar uma palestra aqui? Sonho, claro. Um brasileirinho pensando em dar uma palestra. Projetando, está na ONU. The Secret. Aí, olha que legal. Comecei a trabalhar aqui, fazer o trabalho, começamos pequenininhos, com 12 escolas treinadas, foi ganhando tração. Claro que na época, 20 anos atrás, você falar de competência socioemocional, de projeto de vida, de brilho no olho, de empreendedorismo na escola, aí perdeu aula de matemática, mas como é que vai deixar de ter aula de ciências? Bom, aí o trabalho foi ganhando projeção, foi aumentando, aumentando, aumentando. Em 2019, quando eu estava lançando o livro Assíndrome do Imperador, eu recebo um convite da Fundação Antônio Meleguete para fazer o quê? Para dar uma palestra na ONU, para falar sobre os 20 anos da metodologia de projeto de vida e atitude empreendedora, que foi a primeira aqui nesse Brasil, e que hoje tem, olha que boa notícia, 250 mil alunos, e foi a primeira colocada em vendas no PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático do Governo, vendeu mais de meio milhão de livros. Ou seja, hoje, quase 800 mil, só da minha metodologia, que hoje tem um monte de concorrente, hoje, só da minha metodologia, tem quase um milhão de aluninhos, de crianças que estão abrindo um livro para se conhecer, para acreditar na vida, para superar diversidades, para formar amizades, para lidar com frustrações. Com quantos anos, geralmente? Começa com quatro anos, educação infantil, e vai até o terceiro ano do ensino médio. Que legal. E isso é muito bonito, porque, no fundo, por que eu estou trazendo isso? Porque as nossas crianças, muitas vezes, o que elas veem, o que os adolescentes veem, problema, violência, corrupção, caos. Existe uma indústria que fica atormentando a cabeça de crianças e adolescentes com conteúdos violentos. E cria uma desesperança. Cria um vitimismo. Só aproveitar esse gancho que você está falando aí, que eu acho que é importante. Você acha que isso, com a motivação da venda do caos, do medo para essas crianças, isso é proposital para o ideologia ou isso é rentável? É exatamente o segundo ponto. Inclusive, esse livro que eu te trouxe aqui, do Michel Demogé, A Fábrica de Cretinhos Digitais, eu tive a alegria de entrevistá-lo há um mês atrás. E ele fala no livro claramente. Em estado de angústia, estresse, ansiedade, medo, você compra mais. O que aconteceu no começo da pandemia? As pessoas falaram que compram papel higiênico, vão comprar tudo o que encontravam. A gente fica no modo primitivo. E hoje, você sabe, pega séries mais vistas, Netflix, Prime Video, não sei o quê, tudo violência. Mesmo os canais, que são feitos, abre aspas, para crianças, muitos deles têm a função o quê? De viciar e atormentar a criança. Ai, que horror, gente. Porque muita gente acha que é uma trama, uma rede... Não, não é uma ideologia, é uma coisa muito inteligente, claro que tem inteligência. É, inteligência pode ser para o mal, para bem. Sim. Existe uma inteligência de gente que vem atormentando e é indesculpável o que está sendo feito com as nossas crianças e adolescentes. Porque eu pergunto, Marina, você daria para o seu filho, se ele tiver muito agitado, uma taça de vinho? Nem a pau. Ah, para ele relaxar um pouco. Não, nem fudendo. Uma tacinha, um gin, um clericôzinho. Você está louco. Nem fudendo. Desculpa falar palavrão, mas não. Agora, um celular, talvez você, distraída, dá. É. Às vezes, quando você vai em algum lugar, tipo, algum lugar que eu preciso, tipo, que a Bela, às vezes, fique parada e não faça... Chega a arrepiar. Chega a arrepiar. É a resposta que ele vai dar. É, eu estou com medo. Qualquer diferença. É, às vezes... Você já entendeu. Você percebe? Que bom que você ficou vermelha, que quer dizer que você é uma boa moça. Que bom. A gente precisa recuperar essa capacidade. Não, eu morro de medo, porque assim, eu tenho... A Bela vai fazer três anos e eu sou mãe... Eu sou muito presente. A gente não... Que bom. Eu faço questão de levar e buscar lá na escola todos os dias. E o tempo que dá para eu estar com ela, eu sempre estou com ela. Que legal. Obviamente, só que assim, a gente... Eu, como mãe, eu nunca sei se eu estou fazendo, tipo, tudo certo. Né? Então, assim, esse é o meu maior desespero. E muitas vezes, tipo, sei lá, às vezes eu... Porque justamente por eu não ter hoje em dia babá, etc. Às vezes ela tem que ir comigo em alguns lugares. E eu preciso que às vezes ela fique quieta, assim. Sim. Porque minha filha, ela tipo, por mais que ela fique no colégio das 8h e 15h da manhã até as 4h e 15h da tarde, ela tem... Ela tem... Ela é 220 por hora. E quando você chega, o dia começa de novo. É. Começa um novo dia. Exatamente. E aí, às vezes, sei lá, eu levo ela num jantulho, jantar, que eu preciso que ela fique quietinha e ela não faz... E ela é muito educada, tudo bonitinho. Mas às vezes ela quer correr, às vezes ela quer fazer coisas que não vai rolar naquele jantar. Então, obviamente, aí você dá o celular pra criança. Eu já descobri que isso é errado, né? Não dê. Não é só que é errado. Isso é prejudicial ao cérebro dela. Isso vai fazer com que ela diminua o vocabulário dela, a atenção, a concentração, o sono dela. Isso traz enormes malefícios. Até 6 anos de idade, zero tela. Ela não tem a menor necessidade. Televisão também não? Zero? Zero? Assim, televisão, se você quer deixar ela lá vendo uma horinha, ok. Mas, assim, é claro que isso que eu tô falando dá muito mais trabalho. trabalho. Mas se você começar nos seus grupos de mãe, que você deve ter alguns grupos, a conversar sobre brinquedos educativos, sobre arte e terapia, sobre estratégias que ela vai montar, desmontar, brinquedinhos, que vai dar mais trabalho. É verdade? Vai ser mais difícil. Vai ter que, talvez, levar uma caixinha lúdica, vai ter que levar papel, desenho. Talvez você vai ter que, a cada 10 minutos, ir lá dar uma atenção, passar alguma coisa. No médio prazo, compensa. Eu tenho muitos pais e mães que eu oriento, sejam casados ou não. E se você conversar com a professora de arte da escola, se você conversar com uma massoterapeuta, uma boa profissional do mundo da massagem, do toque, você vai ver que, às vezes, até o jeito de falar e de tocar, você já transmite pra ela uma calma e o celular não fica como a única forma de acalmá-la. Entendi. Entendi. Agora, você falou uma coisa importante. Ah, eu tenho a sensação que eu tô sempre errando. Toda mãe acerta e erra todo dia. Fica em paz com isso. Até porque, algumas coisas que você acha que tá sendo super errado, é o que a tua filha mais vai agradecer no futuro. E algumas coisas que você achar que você tá mandando super bem, a terapeuta dela, a terapeuta dela vai chamar você e quando ela tiver 15, vai falar, Marina, você errou muito. Então, assim, por quê? Porque o filho, isso é legal, né? Porque, às vezes, tem mãe ouvindo a gente, a mãe é muito culpada. Hoje, as mães são incrivelmente atormentadas. A gente precisa entender que, primeiro, é a tarefa mais difícil da vida. Segundo, nem sempre o filho diz o que tá precisando, porque nem sempre ele sabe. Terceiro, nem sempre o que ele diz que precisa é o que ele é bom pra ele mesmo, né? Às vezes ele diz que quer, 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 mas não é bom pra ele. Às vezes a criança não sabe o que é bom pra ela. Quarto, hoje existe uma ideia generalizada, em psicologia a gente chama de zeitgeist, o espírito do tempo, de que a gente tem que fazer um filho feliz. E isso é a maior neurose do nosso tempo. Por que eu tô usando neurose? A síndrome do imperador, né? É. Neuroose. Ose é adoecimento, né? Vem de trombose, fibrose, neuro, cérebro. É um mau uso do cérebro, a neurose. Quando você fala assim, é o neurótico. É, porque é a pessoa que não pensa bem, é a pessoa que não tem começo, meio e fim, é a pessoa que não tem um raciocínio muito saudável. Uma das neuroses do nosso tempo é o quê? Essa ideia de que tem que fazer o filho feliz sempre e a qualquer custo. Isso é uma das coisas que mais vem adoecendo nossas crianças. Hoje a gente vê uma horda de pais e mães, servos de filhos imperadores, de princesinhas. E já começa no chá revelação, no ensaio fotográfico, quando a mulher fica grávida, no mês versário, nos posts de Instagram. Olha tuas amigas, se você pegar teu celular agora, no Instagram, começa a ver tuas amigas, me diga uma amiga que postou no último mês uma coisa que ela fez, que ela curtiu, que ela leu, que ela aprendeu, que ela viveu. Não. Não tem. Olha meu filho comendo açaí, olha meu filho pulando na piscina, olha o gol do meu filho, gente, olha essa bochecha. Então assim, eu ouvi que todo pai, toda mãe é apaixonado pelo seu filho. Claro, normal, natural, isso tem algo de psicológico, tem algo até de ocitocina que é liberado, as mulheres sete vezes mais do que os homens, até por isso que as mulheres são super conectadas e apaixonadas com a criança, tem um dado biológico, mas isso é problemático, porque a mulher esquece dela, é o maior desempoderamento feminino que há, é essa mãe perfeita, que tem que acertar sempre, e não pode errar nunca, e tem que ser magra, fofa, legal, querida, carinhosa, saber de tantra, cabala, meditação e fazer quatro MBAs, cara, as mulheres estão exaustas. Ah é? Tem dia que você fala assim, gente, eu não quero levantar da cama. Então, mas a vida, a vida podia ser mais barata e mais simples, se as mulheres se ajudassem, se parassem de ficar competindo no Instagram para ver quem é a mãe melhor. Ah não, esse negócio de mãe melhor, eu não quero não. Quem é a mãe mais legal, quem é o filho que tem a nota melhor, quem é a filhinha que tem o cabelo mais bacana, tem pai e mãe hoje que está pagando para o filho bombar o Instagram, o YouTube, a gente está confundindo popularidade com importância. Antigamente, uma pessoa era popular porque ela era importante. Sim. O Pelé, pô, o cara é importante, aí ele ficava popular. Hoje, uma pessoa é importante porque ela é popular. É. Então, você pode comprar a importância da pessoa. E isso é muito delicado, porque uma criança de seis, sete anos, oito, até quase dez, não sabe diretamente discernir realidade e fantasia. Então, ela vê um desenhinho, ela não sabe exatamente. Você tem criança, você sabe, criança pode ter medo do elevador, do telefone. Criança tem medo, às vezes, de uma escultura. Da luz apagada. Não, a criança tem imaginação. E as nossas crianças, voltando ao que você falou, estão sendo atormentadas por uma ideia de perfeição, de performance, de beleza, de popularidade e de violência a qualquer custo o tempo todo. Mas, até vou aprofundar nesse tema aí, porque, na verdade, não dá nem vontade de fazer pergunta, só ouvir. Mas, eu vou aprofundar. A gente sabe que a gente evoluiu durante a pandemia, a gente evoluiu uns dez anos no digital também. Para o bom, para o ruim. E isso também fez com que as pessoas ficassem mais imersas nas redes sociais. Isso causou mais dano do que benefício na cabeça das pessoas e a gente, e isso, inclusive, enclausurou as próprias crianças. O que a gente pode esperar ir para frente disso tudo depois dessa pandemia? Bom, não dá para a gente colocar todas as famílias no mesmo lugar. tem famílias que, como eu comentei, foram procurar jogos educativos, foram se informar sobre limites, tem famílias que dividiram tarefas em casa, tem famílias que criaram uma relação parceira com os professores e professoras, tem crianças que, tem famílias que descobriram novas formas de viver, de conviver e cresceram muito. Sim. Mas tem famílias que a mulher ficou com três filhos, os dois crianças e mais um que é o marido, que fica jogando videogame com os filhos, em que a mãe só grita e se coloca de escrava, de serva, de filho mimado, folgado, birrento e neurótico e fica todo mundo neurótico, fica todo mundo adoecido. Tem família que colocou a tecnologia como o único elemento de brincadeira e de entretenimento, mesmo que seja consumir. Eu já atendi família que estavam todos com oneomania, é o vício em compra. Então, o programa é entrar num site e comprar alguma coisa e vamos ver quem descobre alguma coisa, para você ver o grau que se chega. Tem família... É uma forma de doença mental. Tem família que está toda viciada, Serginho. Tem família que fica todo mundo no celular. Tem família que se comunica dentro de casa no WhatsApp. Então, sabe o que está faltando muitas vezes? é referência. Então, assim, uma hora antes de dormir não pode ter celular, porque o celular ele produz uma luz azul, você que está ouvindo a gente, apaga a luz aí e pega o celular, você vai ver que a luz é o comprimento da luz azul. O que é azul? Luz do sol. Então, o cérebro entende que é dia e aí diminuiu a produção de melatonina. O que a melatonina faz? É legal, porque às vezes tem gente que está pensando, mas isso é psicológico, isso é fisiológico. Primeiro, quando você secreta a melatonina, você força a sua memória, desenvolve a sua memória. Dois, foco e aprendizagem. Três, ciclo metabólico, porque a melatonina está ligada com leptina, que são substâncias da saciedade. Por isso que todo modelo, enfim, quem trabalha com o corpo sabe que tem que dormir cedo, todo atleta sabe que tem que dormir cedo para ter saciedade, para ter bom metabolismo. Então, uma hora antes de dormir, zero tela. No quarto, não precisa de tela. Ah, mas a minha filha quer tela mesmo. Sabe o que vai acontecer com teu filho com tela? Ele vai ficar sendo interrompido no sono dele, N vezes ao longo da noite, não vai entrar em sono profundo e com isso ele fica irritado, desfocado, distraído, ele fica com menos memória e menos aprendizado. Celular, só depois dou o café da manhã e olhe lá. Hoje a gente vê, tem estudos... E com quantos anos você daria um celular se for para dar qualquer coisa do gênero? Fala depois dos seis. Então, vamos lá. Primeiro, para quê? Primeiro, para que eu vou dar um celular para uma criança? O celular não é um brinquedo. Sim, também acho que não. Ah, mas se meu filho precisar falar comigo da escola? Ligue para a orientadora e fale com a orientadora. Então, assim, você tem que dar um celular. Eu vejo em dois momentos. Um, quando o seu filho adolescente mostra, maturidade na vida dele. Está arrumando a cama? Está tendo boa nota? Está fazendo esporte? Está indo legal na escola? Está respeitando as pessoas? Ou seja, ele tem uma relação boa de direitos e deveres com a vida? Puxa, então, se ele está dominando as relações sociais, o hábito de usar bem a sua agenda, se ele dorme na hora, se ele ajuda em casa, puxa, então, acho que ele pode manejar bem esse aparelho que é a porta de entrada para tudo. Hoje, Marina, tem menina que está aprendendo a desenvolver anorexia no celular. É bizarro, mas é. Tem pessoas criminosas que te ensinam a usar anorexia, que te ensinam a pôr camisinha pelo nariz para puxar pela garganta porque é brincadeirinha. A gente vê, já teve a Momo, já teve a brincadeira da rasteira, não sei se vocês acompanharam. A baleia azul. É, ficava duas pessoas e aí a do meio pulava e quando ela voltava para o chão, ela passava uma rasteira nela. Teve gente que morreu, teve gente que teve traumatismo crânico. Ah, mas você está exagerando? Não, não estou. Entra no TikTok da vida, no YouTube da vida, você vai ver. E cada hora tem uma brincadeira nova. então o celular é maravilhoso, é para um monte de coisa. Que bom que teve durante a pandemia acesso a um monte de coisa, respondendo o que você falou. Mas de novo, toda a tecnologia é para ser usada com parcimônio. O carro é uma tecnologia. Você daria um carro para a tua filha de 10 anos? Então, então tem coisas que não é para dar. Sabe, o celular é um pouco uma faca. Como é que você usa essa faca? Tem que ver. A tua filha pode um dia começar com uma faca de plástico, sem serra. Você vai ver como ela usa na sua frente. Então, acho que a gente não precisa ser chita de falar assim, ah, mas a minha filha tem 10 anos, todo mundo já tem e a minha filha não tem. Primeiro, todo mundo não é bom o critério. Sim. Eu acho que todo mundo aqui nessa sala cresceu com pai e mãe dizendo, você não é todo mundo. Quando você for mais velho, você vai me entender. Eu não sou fulano. Hoje eu entendo muito minha mãe. Você vai para as outras. A gente só entende depois que a gente está mais velha. A gente só dá valor. Realmente, assim, óbvio que eu sempre dei valor, mas assim, dá mais valor ainda para a mãe, né? Depois que a gente também é mãe. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com isso todo mundo. Porque hoje, Marina, uma das dificuldades que a gente tem na educação hoje é que existe uma certa ditadura do palpitismo. A internet deu voz, vezes, valor a todo mundo. Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem um palpite. Todo mundo tem uma grande ideia. Como todo mundo sabe escalar a seleção brasileira, todo mundo sabe do que é filho, todo mundo sabe da aula. A gente precisa tomar um cuidado com isso, né? O Michel Demogé, que é um dos maiores pesquisadores sobre esse tema no mundo, né? Se quiser aqui no Brasil, o doutor Cristiano Nabuco, o doutor Alessandra Borelli, que faz um trabalho lindo de educação digital, até seis anos de idade, zero tela. Se possível, o mínimo, vai, poxa, nossa, Léo, até a hora que ela precisa, tá bom, uma hora. Tá bom. O grande problema é a gente tomar um cuidado, olha o que está acontecendo. se você olhar, dados pré-pandemia, crianças ficavam três horas por dia no celular. Hoje, muito mais. O doutor Cristiano, muitas vezes, coloca nos posts dele, chega a ser dez horas por dia. Vamos pegar três. Dado pré-pandemia, tá bom? Três horas por dia. Quanto está no mês? Noventa. Quanto está no ano? Mil e oitenta. Quantas horas é um MBA? 360. Ou seja, sua filha vai ter três MBAs em nada. Ela vai ser incrível em ser distraída, em ser desfocada, em ser irritadiça, em ser consumista e em entender, e aí entra o pior, aí entra em entender que só é legal quando todo mundo gosta. E isso é uma das loucuras que estão fazendo com que adolescentes de 13, 14 anos vão procurar cirurgiões plásticos para mudar um corpo que é perfeito, que é saudável para se encaixar no padrão que todo mundo quer. Estão com 13 anos, gente? Converse com dermatos e cirurgiões plásticos. Não, com 13 anos minha filha me pede qualquer coisa. Preenchimento, tudo. Não, que preenchimento com 13 anos. Mas vai em festinha, mas Marina, vai em festinha, você vai ver daqui a um, dois, três anos muitas festinhas infantis com a melhor intenção, por amor. Eu falo isso com dor no coração, mas é importante. Sabe o que acontece? Já leva um fotógrafo top, já leva maquiador, já faz um desfile de moda, a criança entra com gelo seco, carregada numa poltrona. Gente, a gente está esquecendo que criança precisa brincar. Criança tem que brincar. É. Sabe? Precisa ralar joelho, precisa brincar, meu, precisa ter nariz escorrendo. Joga uma bola, meia dúzia de Legos, sucata, sabe? Caixinha que sobrou de Danone, de não sei o quê. Ah, mas as crianças estão diferentes. Não, não estão. Quem está diferente somos nós. Somos pais, né? Nós adultos que estamos inseguros, porque venderam para a gente essa ideia de que tem que fazer a filha feliz o tempo todo e a qualquer custo. Mas, ao mesmo tempo, e aí já vou entrar num outro tema, que nem está na pauta, mas eu acho que é importante. Tudo para estar na pauta. Não, mas é porque eu acho que é importante isso, assim, porque eu não sei nem se é do teu foco, mas é o que você está falando. Todo mundo está vivendo meio que a mesma bolha. Todo mundo está vivendo esse mundo de arco-íris e fantasia das redes sociais. Mas, se você sai um pouquinho, você pode ser muito criticado, você pode ser cancelado, você pode ser envergonhado. E, talvez, por isso que a maioria das pessoas querem viver dentro dessa bolha segura e colorida. Mas, e aí? Como é que a gente faz para viver fora da bolha, mas, ao mesmo tempo, não ser cancelado, não ser criticado? Então, é isso que o Michel Desmogê fala do cretinismo. Cretinismo em psicologia. Aqui no Brasil, esse termo é muito pesado, parece um xingamento. Mas, cretinismo em psicologia tem a ver com você estar aquém do seu potencial intelectual, tanto que essa é a primeira geração que está com o QI abaixo dos seus pais. Isso é bizarro, né? Com tanta informação, com tanta tecnologia, com tanto acesso a tudo, as crianças estão evoluindo. Não, mas o meu filho é super bom no Mário Bros, olha que habilidade de foco, porque ele fica três horas, porque ele tem habilidades lógicas, espaciais e toma decisões. Mano, teu filho ser bom de Mário Bros não vai fazer com que teu filho seja um bom líder. Vou conduzir a reunião pensando no que o Mário Bros fazia. Não é transferível essa habilidade. As habilidades... Não, grande bosta, sabe que o cara é bom em Mário Bros, desculpa falar assim, pelo amor de Deus. Eu teria vergonha de falar que minha filha é boa em Mário Bros. Mas a propaganda que se faz, Marina, é essa. Meu filho, mas ele se diverte, mas meu filho é tão bom de tecnologia. Não é. Ser bom em tecnologia significa você usá-la para criatividade, você usar para conseguir recursos para um projeto transformador, você saber desenvolver um bom texto que vá sensibilizar alguém, você fazer alguma diferença, porque esse é o grande ponto. Voltando ao que a gente falava no comecinho, o que faz a vida ter sentido é um ato de amor. E existe uma diferença crucial entre passa-tempo e mata-tempo. O passa-tempo te dá paz e ou felicidade. Paz, quando você está lá entretenindo um stand-up gostoso, um papo interessante, está lendo alguma coisa, sei lá, estou lendo sobre as borboletas, estou passando tempo gostoso. Ou te dá felicidade. E qual a ironia da felicidade? Quando você faz alguma coisa positiva para o mundo. Pode ser, vou pôr uma mesa bonita, vou pentear o cabelo da minha filha num ato de cuidado, né? Vou pôr minha filha para dormir, vou contar uma historinha para ela, leia histórias para a sua filha. Sua filha vai aprender o português, vai aprender pronúncia, vai aprender que ela é importante, vai aprender a imaginar. Porque pense o seguinte, se eu quiser criar músculo, eu vou ter que fazer esforço. E sabe como a gente desenvolve o músculo? Uso e desuso. Lei de Lamarck, biologia, a gente aprende na sétima série. Como é que eu desenvolvo o cérebro? Uso e desuso. Então, uma criança que só tem acesso a telas, o que ela está desenvolvendo? A capacidade de ver tela. Hoje, tem um livro que chama da Mariane Wolff, chama Vivendo Esse Mundo Digital, que ela explica claramente, por exemplo, quanto você desenvolve a mais com a leitura, papel, roots, orgânico, livrinho, em comparação com o aprendizado nas telas. Então, de novo, sobrevivemos, né? Muita escola, que bom, foi útil, foi necessário, era o melhor do possível naquela época, mas a gente precisa de livro, a gente precisa de sucata, a gente precisa de material concreto. Eu não consigo ler na tela digital. Sabe? E mesmo quem acha que consegue, porque quer ver outro mito? O mito do multitarefa. Você acha que você é multitarefa? Como assim multitarefa? Eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Tá. Mas não necessariamente eu foco em tudo que eu estou fazendo, né? Eu sou um idiota, eu tenho que passar o lado. Esse é o grande mito. É. A gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, quando tem pouco uso cognitivo. Então, assim, estou lavando louça, comendo chiclete, batendo papo com a filha, escutando música, eu estou fazendo um monte de coisa, estou sendo multitarefa. Mas tenta cantar o hino do Brasil junto com a tabuada do 3. Não, não dá. Vamos lá. Ouviram de Ipira, vai. É, não vai. Não consegue. Não é possível. Então, imagina que você está estudando para a física e jogando videogame ao mesmo tempo. Você está comendo e tentando aprender inglês. Não é possível. Então, esse é um dos grandes mitos que atormentam o cérebro, fazem a pessoa ficar desfocada. É claro, ela fica irritadiça. Como ela vai ficando cada vez com a bolha menor, porque zona de conforto, o grande problema dela é que ela vai ficando cada vez menor. O seu cérebro vai literalmente atrofiando. E aí, como você tem que estar sempre perfeito, como você tem que estar sempre postando as suas coisas incríveis, o que vai acontecendo com a criança ou com o adolescente? Ele vai tentando cada vez menos. Essa é a tragédia social. O Léo, dizem que a primeira infância é muito importante, que se não me engano é de 1 a 7 anos. Isso, 1 a 7, 1 a 6, 0 a 6. É uma fase crucial para o desenvolvimento neurológico, sociológico e psicológico da criança. Tá. Você é contra uma criança estudar em colégio bilingue? Justamente porque dizem que, tipo, quanto mais línguas essa criança... Não, quanto não. Eu acho fantástico. Quanto mais estímulos diferentes, seja um colégio bilingue, 100%, seja um colégio que oferece mais de uma língua. Porque, veja, não é só a questão do desenvolvimento linguístico de português e inglês. O que eu sou a favor? Melhor falar do que eu sou a favor. Estímulo bom, né? Quando uma criança está lá fazendo uma aula de música, é uma linguagem. Quando ela está lá aprendendo marcenaria ou aprendendo culinária, tem escolas que estão ensinando isso. Ou quando ela está tendo uma aula de... Minha filha tem aula de culinária com 3 anos. É lindo. E está desenvolvendo sensibilidade, está desenvolvendo lógica, está desenvolvendo limpeza, está desenvolvendo começo, meio e fim, ordenação, está desenvolvendo trabalho em equipe, está desenvolvendo frustração, porque não é todo cupcake que fica legal. Claro. Sabe o que você tem que sempre dizer para ela? Valorizar o esforço. A gente precisa aprender a elogiar o esforço. É o que a gente chama hoje de competência socioemocional. Carol Dweck é uma psicóloga dos Estados Unidos, ela escreveu um livro incrível chamado Mindset. Mãe, você vai adorar ler esse livro. Você também vai ser utilíssimo para você com o teu filho. E o que ela explica? Quando você recebe uma tarefa, sei lá, tem que ler esse livro, tem que fazer essa lição, tem que fazer esse desenho, e você não consegue, e você tem um Mindset, um modelo mental, uma configuração mental, né? Para você que está ouvindo a gente, Mindset é configuração. Quando você configura a sua mente para pensar, nossa, deve ser legal, vou conseguir, tem algum jeito. Você ativa teus neurônios, se você olhar como funciona o cérebro, ele fica todo ativado, é muito incrível, ele fica todo, que nem quando a gente vê agora nessas câmeras, que vai entrar em algum lugar, que dá para ver o calor do corpo, o cérebro fica todo ativado. Quando, por outro lado, você fala assim, ai, não vou conseguir, ai, mas que complicado, nossa, ai, isso aqui vai demorar. Seu cérebro entra como se fosse num lockdown. Então, o que a gente precisa ensinar as crianças, os adolescentes, de a gente mesmo, diante de qualquer situação, olha essa frase que linda, coloca de batom no espelho do banheiro dela, o que, vírgula, de melhor, vírgula, eu posso fazer com isso. Esse é o mantra da proatividade na vida, da atitude empreendedora. Por quê? O que, ou seja, sempre há algo de melhor, não é o que todo mundo faz, não é o que eu estou com vontade, não é o que eu acho, que eu devia, não, o que de melhor, qual a escolha mais sábia, eu posso fazer com isso. Isso é um mantra da proatividade. Então, quando a tua filha fizer o cupcake e não funcionar, ou ela desenhar e não ficar bacana, ou a amiguinha não está mais falando com ela, filha, vamos pensar o que de melhor. Claro que, às vezes, até por afeto, você pode dizer, o que de melhor a gente pode fazer, vamos pensar, filhinha, vamos pensar quantas ideias interessantes a gente pode ter para resolver. Quem vai resolver é ela, tá? Nunca faça pela tua filha o que ela pode fazer por ela. Se a tua filha puder pegar o travesseiro e colocar na cama, ela pega, e com três anos ela pode. Claro. Ela pode pegar frutas e trazer na mesa. Vamos lá, vamos colocar na mesa. Todo mundo come, todo mundo coloca na mesa. Vamos lá, todo mundo usou, todo mundo guarda. Não guarda brinquedos da sua filha. Não, é ela que guarda. Isso ela já aprendeu bem na escola. Eu acho tão bonitinha. Ela chega em casa, ela já tira o tênis, já tira a meia, põe a meia dentro do tênis e põe no lugar. E isso é linguagem. Entende? Isso é linguagem. A linguagem da civilidade. A linguagem da dignidade. A linguagem da empatia. Para eu desenvolver empatia, compaixão, civilidade, eu preciso ser treinado, educado, sensibilizado, e valorizado quando eu determinar e tiver atitudes de valores. Então, ah, mas e quando minha filha mais à frente tirar um 10? Não fica comemorando 10, não dá um presente para o 10. Fala assim, estou orgulhoso, estou orgulhosa que você se dedicou, que vocês se empinham. Me conta, como foi o processo? Porque, quanto você tirou de física na quinta série, Serginho? De ciência? Não vai lembrar. Não, óbvio. Como é que você era de história no segundo colegial? Tenho uma menor ideia. Isso não vai fazer a menor diferença. Mas, se você tinha que se esforçar, se você tinha que se dedicar, se você respeitava a hierarquia, se você, quando não aprendia, tinha que buscar e refazer, estas competências, que a gente chama de competências socioemocionais, é o que faz a grande diferença no longo prazo. Muitas vezes as pessoas pensam que o mundo está contra elas, muitas vezes elas acham que tudo dá errado para elas, e você estava falando agora da questão do pensamento, mas muitas vezes, inclusive, é só a falta de um hormônio, ou exatamente isso, dela estar acomodada, porque o cérebro sempre te coloca numa função de comodidade, de proteção. Como que a gente faz para poder identificar isso e mudar, se eu já estou acomodado, já estou depressivo, já estou triste, além de procurar um bom psicoterapeuta? Bom, vamos lá. O cérebro, ele, na prática, ele é sempre insatisfeito, tá? Isso é importante a gente entender. Sério? Que ele é sempre insatisfeito? O cérebro é insatisfeito. Por quê? Porque ele faz a gente evoluir. Ao ser insatisfeito, ao ficar se questionando o que eu podia melhorar, como é que eu podia fazer mais bacana, o que eu podia ter feito de melhor, isso, bem usado, Marina, faz com que a gente evolua. Tanto que o ser humano vive no mundo inteiro, construiu foguetes, o ser humano vai para o centro da terra para achar petróleo, o ser humano descobriu a vacina em um ano de pandemia, o ser humano é incrível, tanto para o bem como para o mal. E isso é o cérebro insatisfeito, o cérebro do ser humano é insatisfeito, né? Agora, o que a gente tem que fazer? Aprender a conversar com essa insatisfação. Outro dia eu estava falando com uma pacientinha minha, ela fez o vestibular para uma faculdade X e ela tem o simulado. e ela não foi legal. Não foi bem, não sei o quê, estou chateada, estava com o cara quadrado assim, triste, chateado. Falei, bom, e aí? O que a gente vai fazer com isso? Eu uso muito essa expressão, que é a gente, porque isso traz uma percepção de empatia, quer dizer, pô, vamos lá, o que a gente pode fazer em relação a essa questão? O que a vida está te convocando? Olha o sentido da vida. O sentido da vida não é dado pelas coisas. Isso que tem que ser falado. A vida em si não tem sentido. O sentido é a gente que dá. Essa é a beleza da vida. Tem gente que se separa e 10 anos fica estoqueando, é isso. Tem gente que se separa, chora, 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 lambe asfalto quente, e um ano depois a vida se refaz. Tem gente que perde emprego, enfim. Tanto na alegria como na tristeza, quando você elabora bem o seu luto, de seis meses a um ano, a vida anda. Esse é o tempo que na psicologia se entende que é o tempo do... Ufa, preciso dar a volta por cima. Por isso que a gente precisa saber sofrer. É preciso saber se frustrar, é preciso ter muita coragem para poder sofrer, poder ser vulnerável. Porque a gente fala muito na nossa cultura de bravura, de coragem, de determinação, mas é quase proibido a gente ser vulnerável, sensível, sofrer. Isso é um problema na nossa cultura, instagramável. Mas o caminho para a bravura, inevitavelmente, é o quê? A vulnerabilidade. É aquela situação em que eu estou na minha fraqueza, eu posso me frustrar, pode dar ruim, eu não tenho controle, eu posso me machucar. E se você olhar, todas as pessoas bravas, realizadoras, enfrentaram em algum ou muitos momentos o caos, a dor, a perda, a vergonha, o tapa na cara, a rasteira, a traição. Mas tiveram um ato de dar um sentido... Souberam passar por isso, né? De crescimento. Isso. Por isso que a cada dia, né? A gente estava falando antes aqui de entrar no ar, a cada dia da sua vida, você está se preparando para ficar velho ou sábio. É. Todo dia. Tem gente com 20 anos que é velha. Ai, que é vinda, porque é difícil, porque é complicado, porque é um vestibular, porque é complicado, porque eu estou com uma espinha na tese. Tem gente que vai cultivando esta postura coitadista, vitimista. Coitada é de quem não tem oportunidade, de quem está na favela, de quem não tem o que comer, de quem não tem teto, né? Eu acho que é isso. Mas o mais fácil é isso que a gente estava falando, é de você se colocar como vítima do mundo. É, porque quando você se coloca de vítima, primeiro, eu gostei do que você falou. De fato, tem pessoas, eu já viajei esse país inteiro para dar palestra, de fato, tem localidades que são completamente abandonadas. Sim. Que de fato... E que a pessoa provavelmente não vai conseguir, por mais até que... Ela tem um atraso. É. Tem mesmo, porque assim, não tem uma livraria, não tem cinema, não chega sinal de internet, não tem. Realmente, infelizmente, esse nosso país... Não tem água, Tem muito abandono, né? Tem muito abandono. Tanto que existe o nem-nem, né? O jovem, por exemplo, que nem trabalha, nem estuda, que é o mimadinho folgado, que a grande rebelião dele é fumar maconha, né? E a grande causa dele é reclamar do mundo e falar que o pai dele paga mal a empregada. Esse é o grande problema da vida dele. É o nem-nem, né? Que isso aí é uma... Mas ele não tem coragem de sair daquela... Não tem. Daquela bolha. Não tem, porque não quer enfrentar a vulnerabilidade. É. Não quer fazer um estágio para ralar, para pegar metrô, para tomar tapa na cara da vida, para tomar bronca do chefe, para ter que pagar, para pagar sapo, não quer engolir sapo. Mas o empresário é um opressor, o pai paga mal. O mundo deve. São as pessoas que têm essa mentalidade credora, universal com a vida. Isso é um problema. E aí o cara vai fumando maconha, bebendo, mas vai no japonês gastar metade do salário mínimo que ele não se dispõe a ganhar. Isso é uma questão. Normalmente, filhos de pais culpados, em que ou o casamento não está legal, ou a vida deles não está tão bacana, e aí sem perceber eles vão mimando, deixando, aceitando. Eu vou te dizer que... Não é por mal, é por amor. Mas às vezes o pai ou a mãe não está legal com a sua vida. Sei lá, o casamento está bacana, ele olha no espelho, não gosta do que ver, não tem mais amigo, sei lá, ele não sabe mais quem ele é, ele se perdeu de si mesmo. E aí o que ele faz? Ele começa a mimar o filho em excesso, deixar tudo, facilitar tudo, não exige nada, Não tem que comprar uma paz também? É sim, comprar paz e amizade, é muito fácil você virar amigo do seu filho, deixa tudo, dá tudo, permite, não se vira legal. Você pode ser um pai amigável, você não precisa ser um amiguinho, amiguinho, seu filho já vai ter um monte. Agora, você tem o neném, que realmente não tem trabalho, não tem estudo, isso é um problema social gigantesco, isso é a maior loucura do Brasil, é essa, a gente há décadas desperdiçaram o potencial da juventude desse país, que é muito bem recrutado pelo tráfego, é muito sério, existe um estudo, Sergio, chamado Red Park, olha que coisa interessante. Eu só vou anotando aqui, depois eu vou anotando. É muito legal, você pega um rato, e aí de repente tem aquele condicionamento, de skinner, que o rato, de repente põe a mão, ou põe o focinho numa válvulinha, e sai um pouquinho de água. Aí ele, quando faz isso algumas vezes, você toca um sinal sonoro, e aí ele vai lá procurar de novo a válvulinha de água, e você viciou, abre aspas, ou condicionou o rato a querer sempre água. Beleza. Aí quando você põe uma válvulinha com cocaína, por exemplo, você fala, não, mas está vendo, viciou porque é cocaína. Mas, olha que interessante esse estudo, se você naquela gaiola, colocar plantinha, ratas, colocar brinquedinhos e outras coisas, ele vai muito menos, ou às vezes nem vai. E aí qual é a abstração, qual é o aprendizado que a gente tem que ter disso? Muitas vezes o que falta para uma criança, para um adolescente, até para a gente, é contato, é conexão, é diversão, é desafio, é estímulo, porque é isso que faz a vida ganhar sentido. Por isso que a apatia, o hedonismo, a criança ter tudo. Por exemplo, como a gente estava falando, fazendo o link, ah, então ela não pode ficar olhando para o teto dois minutos, que ela, não, ela tem que aprender a ficar quieta. Dois minutos, ela vai ter que começar a aprender a ficar em silêncio. Ah, mas ela está com fome, tem que comer agora. Então, ela vai aprender a esperar um pouquinho. Você vai falar com o jeito, você não precisa gritar, não precisa bater, e também não precisa se rebaixar a ela. Filho, eu sei que você está com fome, daqui a pouquinho a mamãe vai terminar o trabalho e ela vai te dar, tá bom, meu amor? Fala, veja, é a partir de um lugar de serenidade que você ensina a criança, no tempo, a ser serena. Se você é submissa, ou se você é autoritária, grosseira, você está ensinando a criança a não se autorregular emocionalmente. Eu li um artigo esses dias, desculpa, Marina, imagina. Eu li um artigo esses dias que assim também me abriu a cabeça e eu inclusive quero estudar mais a respeito disso, que é sobre o império do barulho, porque tudo hoje é muito barulhento, inclusive os bailes, funk, espancadões, tudo isso, para tirar a dispersão e transformar as pessoas em razas e tirar a cultura das pessoas, porque uma pessoa, ela se sente inclusive muito mais empoderada tendo cultura do que estudo. O que você acha disso, essa questão do império do barulho? Então, existe um autor bacana, coreano, que escreveu um livro pequenininho, mas muito profundo, chama Sociedade do Cansaço. E nesse livro, o Pio Young, ele explica que a gente desaprendeu a ter rituais, a parar e a celebrar. As sociedades antigas, elas paravam, não, tem uma casal importante, tem a colheita, não, esse casal vai se casar, nasceu uma nova criança e as pessoas dedicavam o tempo da vida para parar, para festejar, para descansar. Na nossa cultura de luz artificial, de tecnologia, a gente não para nunca. E a vida boa, foi legal se perguntar isso, a vida boa, tem ritmo, é primavera, verão, outono, inverno, dia, noite, são os ciclos que fazem a vida andar. E isso não é só para a criança, é para a gente também. É você que está ouvindo a gente, não levar o celular para o banheiro, você que está ouvindo a gente, não ficar mandando mensagem de WhatsApp na hora do almoço, porque eu vou ser mais prático. Não, coma em 20 minutos, dedique os outros 10 para aquilo que realmente, ah, eu tenho que mandar. Será? Eu falo muito para os meus pacientes assim, você trabalha no SAMU? Você é pediatra, mano, assim? Porque assim, pediatra, de fato, se você é um pediatra, você é neonatal, de fato, você tem que estar lá conectado. Você trabalha no SAMU? Porque a gente viveu e vive hoje uma certa cultura de emergência, do drama. É, tudo é emergência, né? Tem gente que pede um projeto assim, dá duas horas, você não vai me responder nunca? Né? Então assim, isso é uma neurose, isso faz com que a vida perca a graça, perca sentido, perca a alegria. Não funciona, você nunca vai ter o fruto de nada com atalho. Isso vale para o beijo na boca, isso vale para um abraço bem dado, isso vale para o estudo, isso vale para o esporte, isso vale para sucesso. Qualquer atleta de sucesso, ele teve um ciclo, ele enfrentou a vulnerabilidade, ele teve que dormir, ele teve que lidar com o não tenho, com o não sei, com o não consigo. E aí, de novo, o que de melhor eu faço com isso? E aí a vida anda. Posso fazer uma pergunta meio pessoal? quando uma criança, tipo, você está num shopping, por exemplo, e aí do nada, você está almoçando com o seu filho, aí do nada ela começa a chorar muito, a berrar do além, porque ela está com fome, ela está com sono, você já sabe, o que eu tenho que fazer? Então, você tem algumas coisas. Porque tem gente que fala assim, tem que deixar chorar até parar. Eu posso falar o que eu fazia com a minha filha, com o meu filho quando eu era pequeno, e funcionou, e aí você disse que está certo e está errado também, porque, né? O que eu fazia? Começava a chorar, eu pegava, levava para o carro, e conversava dentro do carro. Não, mas não dá, você está sentado no restaurante. Mas eu fazia isso, eu descia e ia até o estacionamento, você falava, se você não parar, eu vou te levar para o carro, a gente vai conversar lá. E aí levava e tirava daquela situação ali também, porque você é julgado e constrangido. Não, caguei pelo julgamento, mas assim, eu quero saber se eu faço. O que você acha? Porque eu deixo ela chorar até ela parar. Tá, então vamos lá. Primeiro, não tem uma única estratégia, e eu não quero aqui ocupar o lugar de que está certo ou está errado, porque qualquer coisa que eu diga numa palestra aqui, ou num livro, vai ser sempre um ideal. E a vida real sempre vai permitir aquela solução tão sábia, fofa e serena. Eu tenho muita consciência disso. Mas é o meu papel, como psicólogo, como educador, como escritor, mostrar ideais e inspirar. Então, você tem algumas coisas para fazer. Primeiro, já combinar antes qual vai ser a postura e o que você espera dela e ver se ela está nesse momento. Porque, às vezes, a criança, de fato, ficou o dia inteiro na escola, está exausta, está cansada, não jantou. Enfim, foi um dia difícil, a amiguinha mordeu a bochecha dela. Enfim, ela não está num dia fofo. Aí, talvez, ela vai precisar ter um pouquinho mais de tempo com você no carro. Um abraço, um carinho, talvez vai ser mais interessante você ligar e falar assim, escuta, minha filha teve um dia difícil na escola, eu estou aqui me conectando com ela, enchendo um pouquinho o coração dela de afeto. Eu vou atrasar 10 minutos. Por favor, me espera, porque eu quero que ela vá tranquila e eu quero também estar tranquila. E qualquer ser humano decente do planeta vai te entender. Claro. Tá? Uma outra estratégia. é você, numa hora dessa, tirar ela dali, sentar na altura dela e falar assim, filha, segura na mãozinha dela, né? Filha, eu estou percebendo que você está num momento difícil. O que você está querendo me dizer? Porque não é que a filha está tendo birra ou um ataque contra você. A criança não sabe lidar com o seu emocional. Tem muita dúvida em uma comunidade de 40 anos que também não sabe. Se concorda. Chefe que grita, gente que come demais, gente que compra, lidar com as emoções é um baita desafio que envolve saber o que eu estou sentindo, sentir que eu tenho a autorização para dizer que eu vou ser acolhido e não julgado e saber ideias do que fazer. Então, muitas vezes, se você puder, gente, eu já volto, minha filha está precisando de mim. Aí você vai num canto, senta no chão, diz chinesinho, senta, filha, eu estou percebendo que você está precisando falar alguma coisa para a mamãe. Estou percebendo que hoje está difícil para você. Vamos combinar? E aí retoma o combinado que você já fez antes. Porque, de fato, certos lugares de adulto são muito chatos para as crianças, não tem o que fazer. Por isso que, às vezes, é legal levar uma caixinha lúdica, deixando teu carro. E ela quer atenção. com os brinquedinhos dela. Então, é canetinha, é coisa para cortar, é lego, é massinha, alguma coisa que ela possa fazer. Porque é muito difícil para uma criança de três aninhos como a tua conseguir se autorregular por mais de sete minutos. É muito difícil. Então, não é que a tua filha é errada, ela está sendo o quê? Criança. Sim, claro. Então, é ver, puxa, será que esse restaurante tem um lugar onde ela possa ficar? Muitas vezes, não tem. Mas, é tentar combinar com ela antes, nessa hora, chamar de lado. Agora, claro, combinou. Já fez, já saiu duas vezes, tem a hora de segurar no bracinho e falar, chega, chega, filha, você vai aguardar um pouquinho. A mamãe agora está fazendo uma coisa importante, você vai aguardar. Eu estou contando com você, agora chega. Porque tem horas, Marina, que você tem que se empoderar e passar aquela energia forte e assertiva. Não é a grosseria, não é bater, não é xingar. Mas, às vezes, você segurar num bracinho, não é segurar para machucar, mas é para ela sentir que, filha, eu sou a mãe. Agora, chega. Porque, às vezes, a criança precisa disso para voltar ao lugar de ordem no mundo. Você não vai estar sendo uma mãe ruim, você vai estar sendo uma mãe forte, é o que eu falo. Não tem que ser mãe legal, tem que ser mãe leal, leal a si. Então, por exemplo, antes do sim ou do não, deixo ou não deixo, faço ou não faço, compro ou não compro, levo ou não levo, um bom norte, a gente se perguntar, eu concordo, está na hora, faz parte dos meus valores, é o que eu acredito, é o que a escola pediu, é adequado para a idade, a consequência é saudável, saudável, está na lei, é a gente desenvolver critérios, porque senão, vira o calor do momento, hoje eu compro tudo, não, amanhã eu não compro nada, hoje pode comer tudo o que quiser, não, amanhã a criança precisa muito de rotininha, é aquele jeitinho, os nossos combinados, então assim, aqui em casa, somos pessoas organizadas, escolhe na tua casa, três, quatro valores, responsabilidade, respeito, felicidade, paz, pega uma lozinha e escreve, somos pessoas de paz, nós falamos baixo, nós somos carinhosos, nós agradecemos, nós dizemos por favor, nós falamos com licença, nós falamos baixo, e aí, de vez em quando, cada dois, três dias, poxa filha, essa foi uma semana incrível, olha, nós conseguimos, fazer todos os valores, porque não é só o nome do valor, é como ele se traduz na prática da tua filha, então tem o valor da responsabilidade, nós, colaboramos com a organização da casa, então a hora que está a toalha, não é, mãe, Isabela, essa toalha, caramba, normal, tem dia que você vai dar uma de louca, vai dar esse grito, tudo bem, que mãe que não, quem não, as mães às vezes precisam disso, porque é humano, é o que eu falo, tem dia que a mãe dá de louca mesmo, e é humano, e ok também, está tudo certo, quem nunca, no mundo ideal, você vai ter lá os seus valores, da responsabilidade, e a hora que você está cozinhando, ela está ajudando a pôr a mesa, na hora que você está, de repente, lavando roupa, ela está também, traz o sabor em pó, ela brinca, tentar dentro do possível, colocar a criança, como parte das rotinas da casa, mas a criança tem que brincar, para a criança fazer pão, eles adoram tudo, a criança é bom, gente, é como a gente foi criado, muitas vezes, ir com a mãe na feira, era um baita programa, tipo a Bela Dora, a gente precisa recuperar isso, 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 e aí no mercado, poxa, filha, vamos ver quantas cores diferentes, tem aqui, vamos ver a pessoa mais engraçada, que a gente enxergar, vamos ver, qual é a embalagem, mais bonita de todos, transforma aquilo, vamos ver quantas coisas, tem com a letra A, mesmo que ela não saiba ainda, tudo, aos três aninhos, vamos ver, tem açúcar, tem arroz, tem almeirão, almeirão, não sei de onde eu peguei, é tentar transformar isso tudo, num momento cultural, num momento de aprendizado, e agradável, porque o tempo inteiro, não, vamos contar com pressa, tudo, e nem sempre vai ser o agradável, Serginho, às vezes, assim, a tia está no hospital, vamos visitar a tia, ah, não quero ir, claro que não quer, ninguém quer ir no hospital, o hospital não é divertido, mas lembra, essa mesma tia que está, no teu aniversário, essa mesma tia que faz bolo gostoso para você, olha aqui nos nossos valores, nós somos pessoas, que tem o que? Companheirismo, então não tem o que querer, você vai, porque é a tua família, que legal, tem hora que é, acabou, não precisa ter democracia 100%, mesmo um líder democrático, tem hora que ele fala, esse é o caminho, ser um líder democrático, significa ouvir, a todos, e procurar o bem comum, a gente não pode confundir, que ser um líder democrático, seja um pai, uma mãe, um líder organizacional, é que eu vou ouvir a todos, isso não existe, não é realista, então, você não tem que ser a mãe legal, não concorra a mãe, joinha do ano, você tem que ser uma mãe leal, inclusive perguntar, eu concordo, eu quero, tem mãe hoje que eu vejo, pai, enfim, familiar, que na sexta-feira, a pessoa já está assim, desesperada, de repente, porque virou uma empresa de recreação, porque o café da manhã vai ser assim, porque depois vou levar o filho ali, depois ali, depois ali, depois a gente vai comprar, e aí vira o fim de semana, vira um ato de ficar entretendo a criança o tempo todo, gente, criança às vezes para ficar sozinha, ou quieta, olhando o teto um pouco, tem um pouco de tédio, um pouco de silêncio, fazer um pouco de nada, e não é só a criança não, a gente também, sim, óbvio, nós precisamos assim, fica a competição no Instagram mesmo, ai, o fulano levou no espetáculo tal, o fulano levou no parque tal, e às vezes não tem nem condição de pagar tudo isso, a gente está saindo de uma pandemia, vamos combinar, tem muitos, estou aqui acreditando que estamos saindo, tem muita gente que teve negócio afetado, tem muita gente que está gastando ainda com negócios, que ainda estão voltando para um eixo, tendo que recriar negócio, será que a gente não aprendeu nada em dois anos, do que realmente importa? O Oscar Wilde tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala, existem pessoas que não percebem, de que adianta sabermos o preço de tudo, e o valor de nada? Trazendo aqui para o Brasil, é como o Mário Quintana fala, que tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Gente, por que o nome do que a gente estava falando é valores? Valores nos valorizam, valores dizem do que é importante, valores nos norteiam, nos diferenciam, uma pessoa que tem valores, uma pessoa que levanta, quando está em uma mesa e vem uma convidada, uma pessoa que abre uma porta, uma pessoa que se veste adequadamente, uma pessoa que fala um português correto, uma pessoa que tem bons modos, que sabe pedir com licença, olá, como vai, obrigado, por favor e desculpe, essa é a pessoa que você quer de amigo, de sócio, de companheiro, de chefe, essa é a pessoa que você quer estar perto. Então, na educação, e na auto-educação, a gente precisa resgatar valores, infelizmente, a gente tem visto muito pouco disso, vocês estavam falando do barulho, infelizmente, a gente hoje em dia vê muito jornalista que não se coloca mais no lugar de jornalista, tem opinião para tudo, e já grita, e tudo, a pessoa é cheia de razão, e não debate, não ouve o contraditório, eu gosto, por exemplo, de ouvir Bolsonaro, e gosto de ouvir o Lula, eu gosto de ouvir pessoas dos mais diferentes modos, estilos e jeitos, eu acho incrível, porque ninguém está sempre absolutamente certo. a divergência é o sal da terra. É, exato, ninguém está sempre certo, ninguém sabe tudo, a tal da verdade não existe, e você falou há pouco das bolhas, eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado de achar que a nossa verdade, o nosso mundo, o nosso jeito de viver, de educar, por isso que eu falei aqui, eu não tenho esse lugar, eu trabalho há 30 anos, tenho um consultório, graças a Deus, bem consolidado, mas eu não tenho todas as respostas, e o que funciona, na minha realidade, pode não funcionar para aquela manhinha específica, e eu tenho essa noção, eu já vivi isso que você falou, de às vezes colocar no Instagram um trecho de uma palestra, ou de uma entrevista, e vai uma mãe, não, mas você não está considerando, que... eu falo, olha, realmente, em um minuto e meio, não dá para abordar tudo, você puder ver a entrevista completa, e mesmo que veja a entrevista completa, nada é universal, o que funciona para aquela família, não é outro, quer um exemplo simples? Existem profissionais que defendem que a criança tem que dormir com a mãe e com o pai, existem profissionais que dizem que não, mas você vai achar toda uma teoria, Marina, você vai achar teoria hoje para quase qualquer coisa, vai ter gente dizendo que a maconha é boa, e relaxa, e é produtiva, e é saudável, não estou falando aqui da cannabis medicinal, isso é outro assunto, e você vai ter gente que vai te mostrar um milhão de estudos de que o consumo continuado de maconha, ou de álcool, ou de substâncias que alteram o cérebro, é incrivelmente prejudicial, então acho que se a gente tiver a noção da nossa limitação, a gente exponencia a nossa grandeza, porque se você pegar todas as pessoas incríveis, vai, desde a Oprah, Vital Brasil, Santos Dumont, Steve Jobs, qualquer pessoa incrível do mundo, o que elas tinham em comum? Humildade, estavam sempre aprendendo, estavam sempre curiosas, tinha sempre alguma coisa, você pega o Michael Jordan, por exemplo, tem documentário sobre ele, o cara terminava a partida, jogando incrivelmente bem, o que eu podia fazer diferente, o que eu podia melhorar? Você pega a Beyoncé, uma das artistas mais premiadas do mundo, pega qualquer entrevista dela, ela vê o show dela inteirinho, eu já vi isso, mais uma entrevista dela, você sabia disso? ela vê o show dela, como ela se vestiu, como ela aqueceu, como ela entrou, como ela interagiu com o público, ela fala, putz, aqui, meu gesto não foi tão bacana, se você pegar as pessoas incríveis do mundo, elas têm esta potência chamada humildade, e eu vejo que infelizmente, eu dei toda essa volta para responder a tua pergunta para onde a gente está indo, eu acredito que existe uma galera que está indo para o caminho da sabedoria, está evoluindo, está mais vulnerável, está mais doce, mas tem uma galera que infelizmente está adoecida na sua bolha, arrogante, violenta, individualista, narcisista, consumista, e qual é o efeito? O efeito disso é muita violência, a nossa sociedade, ela adora a violência, vai num restaurante hoje, vai num barzinho, você vai ver, fica passando luta, fica ali, conteúdos violentos, pessoas falando cada vez mais alto, qual o programa que hoje você vê, pessoas que debatem de um jeito civilizado, poxa, não tinha pensado desse teu lado, nossa, não tinha visto por aí, poxa, obrigado, eu vou refletir sobre. É todo mundo dono da razão, né? É. Tem um autor que eu gosto muito, que ele chama John Gottman, e ele escreveu um livro, que uma vez eu vi no aeroporto, um livro, super título autoajuda, você fala os sete princípios para o casamento dar certo. Aí eu falei, bom, vou comprar isso aqui, só pode ser bom, né? Aí eu falei, vou ler, deve ser uma autoajuda bem rasa, mas tá bom, vai, um neurônio no avião, vou comprar. É, você precisa ler uma coisa tranquilinha. Aí, gente, o cara trabalha, há três, quatro décadas, ele criou o Love Lab em Seattle. O que é isso? Foi o primeiro Big Brother, vamos dizer assim, com finalidade científica. Então, é um apartamento de 100 metros quadrados, com espelhos, e atrás ficam os pesquisadores, estatísticos, sociólogos, filósofos, psicólogos, e por aí vai. E eles observam um casal convivendo por três dias e conseguem detectar se o casal vai se separar ou não. Com 96% de acerto! Nossa! Caramba! Eles detectaram os quatro cavaleiros do apocalipse, os quatro motivos que levam as pessoas a se divorciarem. Quais são os quatro? Vou te falar, vou te falar. Não, por falar, eu sempre... Menosprezo, menosprezo. Então, é aquilo que, poxa, de repente você fez um baita jantar bacana, a pessoa fala, ah, mas de novo, tal coisa. Só que ele esqueceu que naquele dia, depois do dia que você teve, aquele jantar já era maravilhoso. Menosprezo, o desprezo, que é assim, poxa, você foi lá, arrumou o cabelo, ficou linda, o outro não precisava demorar tanto. Isso vai machucando. O menosprezo, o desprezo, a saturação, que é o gritar, é dar soco na porta, é humilhar, é bater fisicamente ou simbolicamente. E a ironia, casais que têm o hábito de conviver desta forma são os que se divorciam, mesmo que continuem convivendo junto, que a gente sabe, todo mundo tem aquele casal que você fala só e eles não perceberam que eles não têm aqui um casamento. Eles têm uma relação 50 tons de casamento muito triste e isso vale também, se você pensar, para empresas. A gente vê hoje as empresas cada vez mais preocupadas com a saúde mental. Então, um líder, um chefe, um coordenador, um diretor que é irônico, que menospreza ou despreza, que não percebe, poxa, minha equipe está trabalhando dentro de casa. Poxa, está um tormento, mesmo com o que provavelmente muitas empresas vão ter, que é o tal do modo híbrido, é um perrengue trabalhar com o filho dentro de casa e vizinho e um ambiente que não muda. Está todo mundo muito machucado. Essa pandemia machucou. espiritualmente, emocionalmente, socialmente, todos perdemos muito, seja emprego, seja pessoa, seja afeto, seja nossos hábitos, a nossa vida virou de cabeça para baixo e quer saber por dois ou três anos, no mínimo, os líderes, os chefes, os diretores vão ter que aprender que estão lidando com pessoas. Eu não posso entender que a pessoa que está lá do outro lado é um cérebro conectado na frente de um computador. Isso é tosco. Isso é horrível. E isso vai fazer com que, se o cara tiver condição, ele vai para outro lugar. Se alguém pagar R$100 a mais, ele vai para outro lugar. Porque a gente fala muito de sustentabilidade em questão de ambiente, só que a gente não fala sobre sustentabilidade de ambiente interno. E tem chefes tóxicos, tem coordenadores tóxicos, que o jeito do cara falar, o jeito do cara olhar, o jeito do cara lidar com ideias divergentes, o jeito de ouvir uma necessidade. É, isso é frescura. Ainda hoje, a saúde mental no país é muito mal trabalhada. Agora, está em uma oportunidade. De novo, o que de melhor podemos fazer com isso? Então, hoje tem empresas que têm contratado psicólogos, sociólogos, filósofos para falar sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional, sobre diversidade, pluralidade e singularidade. Porque a gente fala sobre isso, mas a gente está a quilômetros de saber realmente lidar com isso. A gente tem muito para crescer, especialmente porque o Brasil é um país muito violento. Com as mulheres, com os negros, com uma série de minorias. O Brasil é um país extremamente violento, ainda desigual em muitas coisas. Então, está aí uma oportunidade. Quem souber escutar, quem souber respeitar, quem souber elogiar, quem souber desenvolver pessoas, tem a chance de superar. Porque muita gente fala de estresse pós-traumático, é o termo, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, que é o estresse pós-traumático. Mas pouca gente faz a condição necessária para a superação pós-traumática. existe um psicólogo da Universidade Carolina do Norte nos Estados Unidos que pesquisou, ele se chama Richard Tedeschi, e ele pesquisou a superação pós-traumática. Olha que lindo isso. São pessoas que depois de um evento sísmico, sei lá, um aborto espontâneo, um acidente, uma falência terrível, um divórcio, sei lá, aquelas horas que a vida te chacoalha, te põe de cabeça para baixo e passa com o rolo compressor. Quando essa pessoa tem pessoas que acolhem espaço para ser vulnerável, direcionamento para a superação e um contexto de inspiração, ela tem a condição de entender um projeto de vida e encontrar um sentido de crescimento para aquela dor. Por isso que às vezes você vê a pessoa que foi amputada e ela, nossa, vai escrever um livro, vai conscientizar as pessoas, é a pessoa que, puxa, passou ali um divórcio e ela vira mais querida depois, ela vira um marido melhor, né? Ela não vira um babaca, um canalhão, não vira o cachorrão, né? Mas é o cara que foi na terapia, que chorou, que não foi para a bebedeira para pegar uma mulher por noite. Isso não funciona. Então, de novo, a gente precisa falar disso com as crianças, a gente precisa falar disso com os adolescentes, a gente precisa falar disso com a gente. A humanidade foi chacoalhada e o humano, olha que lindo isso, estou aqui falando demais, né? Olha que lindo isso. Eu acho maravilhoso, é uma aula aqui, né? O ser humano, Marina, é o único que dá o que não tem. Essa ideia, mas as pessoas só dão o que tem. Não é verdade. De novo, Albert Sabin, Vital Brasil, o Santos Dumont, Zilda Arns, Paulo Freire, se pegar qualquer profissional que fez a diferença na sua área, ele fez o que não tinha. Esse é o milagre do fator humano. É quando você encoraja a pessoa ao vai, busca. É o discurso do Martin Luther King, I have a dream. É o Obama, yes, you can. São as pessoas que dizem sim, nós podemos. É acreditar no milagre, no impossível. Acreditar que a gente tem condição de crescer. Mas, de novo, se eu só consumo violência, se eu não tenho quem acredita em mim, se eu não tenho espaço para ser vulnerável, se eu tenho que estar sempre perfeitinho, se eu não posso ter um fio de cabelo errado, se eu sou premiado a qualquer custo, que tipo de pessoa vai sair uma pessoa machucada? E, infelizmente, pessoas machucadas tendem a machucar os outros. Tanto que eu chego a dizer que a emoção raiva na prática nem existe. Sabia? Não existe raiva, existe tristeza. Só que você não sabe lidar com a tua tristeza, você está impotente e você vai para o onipotente, você agride, porque você não sabe lidar. É como o exemplo da tua filha. Pô, ela está triste, ela está cansada, ela quer a mãe só para ela, ela está carente, ela passou um dia difícil na escola, está com gases, enfim, ela está impotente. o que ela faz? Ah, quer ir embora! Ela não sabe lidar. Então, no fundo, muitas vezes, a expressão da raiva é medo. Muitas vezes, é tristeza, é frustração. Mas, numa cultura que a gente tem que estar sempre bem, forte, que a gente tem que ser incrível, isso se torna um caldeirão mais difícil. Por isso que eu fico feliz de ter matéria em escola hoje ensinando isso, num consultório, a linha que a gente trabalha é a linha da psicologia cognitiva, da logoterapia, que vai ajudando as pessoas a pôr em uma lente. Um bom psicólogo, ele é um oftalmologista. Peraí, qual a melhor lente que eu posso usar? Qual é o jeito? O teu jeito de lidar com a tua filha, você vai escrever. Claro. Um psicólogo, um podcast, uma palestra, um livro, vai te dar inspirações, para não ter apiração, você buscar inspiração. Mas, vai ser o teu jeito, e o teu jeito é único. E o teu jeito vai ter acertos e vai ter erros. Luz e sombra, você e qualquer mãe do planeta. Essa é a beleza, que a nossa história possa ser escrita a lápis com a borrachinha do outro lado, que não está posto. Entende? Isso que é a beleza de ser humano. Muito bom. É. Ô, Léo. Eu ia ficar aqui umas três, quatro horas. Você tem mais alguma? Porque a gente está chegando no final, e eu avisei a vocês que hoje... É, passa muito rápido, gente. Já tem mais de uma hora. Uma hora e meia. É, então é bem legal a gente fazer um podcast. Muito melhor que trabalhar, não é? É, eu acho maravilhoso. Eu podia ficar aqui o tempo todo. Você vê que uma das coisas que eu gostava da psicologia quando eu fui escolhendo era isso. Eu falei, gente, eu vivo de bater papo. que delícia. Que delícia, né? Muito bom. É um papo leve, né? Esse é saúde pública aqui, né? É utilidade pública, na verdade. Eu avisei a vocês. Marina, você quer fazer mais alguma consulta? Foi tudo incrível, foi maravilhoso. Eu poderia ficar aqui mais dez horas com ele que eu acho que a conversa aí aflui muito. Obrigada por ter aceito o nosso convite, de qualquer forma. Eu espero que você tenha gostado também. Sim, gostei muito. Muito legal, porque acho que a gente falou aqui de temas tão diversos. Eu não sei a Marina, mas hoje eu tomei um monte de tapa na cara. Não, tem muita coisa aí para pensar. Mas sabe, eu acho que o meu papel no mundo não é agradar. O meu papel no mundo é inspirar. Tá certo. Fazer pensar. Eu sei, e é uma marca minha, né? Você falou no comecinho. Às vezes eu coloco opiniões fortes no vídeo, nunca com a pretensão de ser verdade, não. Eu adoro quando alguém me ensina, quando eu vejo um outro lado, é muito bom. Dói, o egginho fica... Mas é aí que a gente cresce. Agora, um bombeiro, muitas vezes, quando está salvando uma pessoa que está se afogando, ele não pode ser fofo. Ele tem que ser verdadeiro. Ele tem que pegar a pessoa pelo cangote e falar, vem, que você merece mais. Então, se o custo de eu salvar uma vida seja incomodá-la, que bom, porque eu estou aqui para inspirar as pessoas a construírem um projeto de vida. E dar trabalho. O que eu sempre falo e é com isso que eu concluo. Educar dá trabalho. Viver bem dá trabalho. Cuidar da saúde, dar trabalho. Mas dá mais trabalho não fazer. Dá trabalho ficar saudável. Acordei hoje, seis da manhã, para meditar, fazer meu esporte. Dá trabalho, sua. Mas vai dar mais trabalho se eu ficar doente. De que uso eu vou ser para o mundo? Qual vai ser a minha relevância? E dignidade, né? Não é? Então, acho que a gente precisa retomar, sabe? Numa sociedade que gosta tanto de tantas drogas. eu acho que a gente precisa tomar, e é com isso que eu concluo, tomar um pouco mais de vergonha na cara, sabe? Tomar um pouco menos de drogas e tomar um pouco de vergonha na nossa cara. O que a gente está fazendo como pai, como mãe, como colega, como humano, como cidadão, como filho, sabe? É com isso que eu termino. Você que ouviu a gente até aqui, espero que você tenha ficado. Que tipo de pessoa é você? Depois que você passa, que marca fica? Quando você entra num lugar, você inspira ou você pira? Né? Porque uma letra, Serginho, determina o tipo de pessoa que a gente é. Se quando a gente chega, as pessoas falam, ah, ou, eeeh, o bom professor, quando começa uma aula, as alas falam, eeeh, eu bati aula no professor. E quando termina, eles falam, ah, uma letra, o A ou o E. Então, você como chefe, você como pai, você é, aquele que quando chega, as pessoas falam, eeeh, e quando vão embora, as pessoas falam, ah, então você está no caminho de uma vida com sentido. Graças a Deus, quando chega em casa, a Bela começa a gritar, ah, que bom. Porque é uma letra que define a nossa pegada espiritual no mundo. O impacto que a gente tem no mundo. Tá certo. Bum! É. Léo, você é inspirador. Que bom. Muito obrigado. Eeeh! muito bom por você ter vindo aqui, cara, espero que a gente possa fazer um outro dia. Tem que vir mais vezes aqui, né? adorei, vocês são muito amáveis, é muito gostoso falar com vocês. Que bom que você gostou. É, um clima gostoso, fluiu, nem percebi o tempo passar, e que bom, né? A gente ficou, teve uma hora que eu olhei e a Marina, a gente estava assim, Muito bom, muito obrigado pela sua generosidade, com humildade. Você também, que bom que a gente se reviu, estou muito feliz de estar aqui. Também. Que energia bacana. Pessoal, a gente vai ficando por aqui e até o próximo Fortalcast, né Marina? É isso aí, sigam a gente, sigam a gente e compartilhem. Um beijo, tchau. Tchau.